Abra sua Bíblia por favor, João capítulo 7, verso de número 30, põe na tela para mim, João 7, 30 Procuravam pois prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco Usa-me como um canal de bênção nesta hora, ó Pai, e que possamos sair daqui, diferente do que entramos O Senhor jamais reuniu um povo, para despedir este povo de mãos vazias Te damos graças, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero falar um pouco com vocês, sobre o tempo, as fases, as etapas da nossa vida Eu acho que você já conseguiu entender, que na verdade o tempo é um recurso E um recurso que não pode ser reaproveitado, que não pode ser recuperado Talvez uma das coisas mais valiosas que temos, é o tempo E quanto mais rápido nós entendermos que estabeleceram um tempo de qualidade para a nossa vida Quanto mais rápido entendermos que a vida é única, curta e rápida Inevitavelmente, esse entendimento vai fazer com que nós não percamos tempo Que não joguemos nosso tempo fora É lógico que uma parte do seu tempo é extremamente saudável Que você dedique essa parte, para que você venha ter lazer, uma diversão, se distrair É importantíssimo Pessoas que acham que vieram nessa vida apenas para trabalhar Que colocam um dinamismo acima da média na sua vida E acham que isso é saudável É só uma questão de tempo Até ela descobrir que acabou ficando sozinha Acabou ficando doente E pior, não dá para recuperar mais Filhos só são crianças uma vez na vida Você só é jovem uma vez na vida Casamento, certo? Aquela coisa gloriosa e satisfatória do início do relacionamento Na verdade, ele acaba acontecendo uma vez só Então, aproveitar o tempo é algo que nós devemos fazer o mais rápido possível Nós estamos vendo um texto que diz que tentaram prender Jesus Mas, ninguém conseguiu prendê-lo simplesmente Porque não era o tempo dele ser preso Quando nós olhamos para o tempo É importante entender que Deus é atemporal Deus vive na eternidade Para Deus, o tempo em si, para Ele, não existe Não faz diferença Ele é eterno Foi, é, e sempre será É assim que funciona Mas, para nós, não Nós temos aí Normalmente, a via de regra Nove meses para nascer De um ano a dois anos Para andar De dez a doze, normalmente Para descobrir que os adultos, nossos pais Não são super pessoas Nós temos aí Basicamente, trinta anos Para amadurecer Algumas pessoas dizem Profissionales da área de psicologia Que o indivíduo que não Amadurece até os trinta Ele pode ficar esperto Mas, vai ser bobo É? Já viu uns caras velhos, bobo? Ele sabe ganhar dinheiro Ele tem uma situação boa Mas, você começa a falar É uma bobeira Em pessoa O que é isso? Falta de maturidade Se tu está com trinta Acenda a luz de emergência E amadureça o mais rápido possível Ok? Quando o assunto é tempo Também eu preciso gastar um pouquinho de tempo Para falar sobre a importância De nos preocuparmos Com o que esse sistema está tentando fazer Com o tempo da infância Das nossas crianças Se nós olharmos Nós, muitas vezes, não conseguimos entender Por que é que tantas informações distorcidas Por que é que desenhos animados Porque é que programas direcionados para a criança Na idade mais precoce possível Buscam levar informações Imagens Por que? No tempo da infância No tempo dessas crianças Elas não conseguem discernir O que é uma sugestão Do que é uma informação E uma ordenança Por que é que estão investindo Nosso sistema de ensino brasileiro Tem um material didático Tão ruim Por que é que Desde que o mundo é mundo Pelo menos Que eu lembro No Brasil A maioria de nós Não fomos para a escola Para aprender sobre sexo Se eu era menino Se eu era menino Como fazia Se fazia Com quem fazia Nós íamos lá Para aprender matemático Português Moral e cívico Ciências Lembra disso? E por que que hoje? O que que aconteceu Com esse tempo Que nós estamos? É um tempo Que está querendo estabelecer Matrizes No nosso filho Ensina o menino O caminho que ele deve Se você não sabe Obedecer a Bíblia O diabo talvez seja Mais obediente Que você O diabo ele diz Se a Bíblia está dizendo Ensina o menino O caminho que deve andar Eu vou obedecer A Bíblia E vou ensinar Esses meninos A se comportar Segundo o meu modelo E quando eles chegarem Em casa Vão conflitar Com esses pais Que não tem tempo De estabelecer matrizes E quando tentarem Desfazer As matrizes Que o sistema De ensino Que na verdade Tem nada a ver Com educação Sistema de educação É em casa A escola É o sistema De ensino Então quando nós Olhamos para esse tempo Então De tanta imaturidade Que busca atingir As nossas crianças É melhor Você acordar O mais rápido Possível Porém eu aqui Como pastor E aqueles que sobem Aqui O máximo que nós Podemos fazer É levar a palavra De Deus Até o seu ouvido E Deus então Leva do seu ouvido Para o seu coração Por isso que é muito Importante para Satanás Destruir você Ou destruir A sua atenção Enquanto nós Estamos aqui Pregando Por que é que há Um ambiente Tão grande De distração Durante o culto Porque é simples Se a palavra Não chega ao ouvido Não há possibilidade De ela ser conduzida Para o coração Então tem que sentar Alguém do seu lado Que converse com você Algo interessante Enquanto o culto passa Porque para Satanás É importante Que no final do culto Você não tenha Nada Na mente Por que? Porque se tiver na mente Preste atenção Você viu aqui O Isle Vindo ministrar a oferta E ele diz Que ouviu uma palavra Aqui Uma palavra que O impulsionou A semana inteira Ou seja A palavra estava No ouvido Estava na mente Se a palavra Entrou na mente Deus Foi levando A palavra Para o coração dele E é assim Que acontece Nós já vimos Em 1 Coríntios 10 1 Que pessoas Estão no mesmo ambiente Vendo a mesma coisa Ouvindo a mesma coisa Porém Vivendo Resultados Altamente Diferentes E qual é O motivo Para que isso Aconteça O nível de atenção E de comprometimento Que essas pessoas Tomaram Após Receber a palavra Ou a ferramenta Quando nós Olhamos para isso Talvez nós Consigamos entender Por que que Algumas pessoas Têm problemas Com lidar Com os tempos E eu separei Algumas coisas aqui De uma palavra Que mexeu muito O meu coração E eu quero Compartilhar com você O primeiro tempo Que eu quero Falar com você É o tempo Dos outros Aquele tempo Que não é seu Mas você gostaria Que fosse O Salmo 73 Ele ilustra isso De uma forma Belíssima Põe para mim Salmo 73 Aqui Isso Vamos lá Verdadeiramente Bom é Deus Para com Israel Para com os limpos De coração Preste atenção agora Quanto a mim Meus pés Quase se desviaram Faltou Ou pouco Faltou Para que escorregassem Os meus passos Por que? Pois Eu tinha inveja Dos soberbos Ao ver a prosperidade Dos ímpios Porque Não há apertos Na sua morte Mas firme Está A sua força Não se acham Em trabalhos Como Outra gente Nem são aflingidos Como outros Homens Pelo que A soberba Os cerca Como um colar Vestem-se De violência Como um adorno Só aí Preste atenção Qual é o problema Do salmista Aqui Me parece que Esse é o salmo Da comparação Me parece que Esse texto Define A pessoa Que Olha Para o tempo Dos outros Para aquilo que Está acontecendo Na vida Dos outros E não consegue Entender Que o tempo Dos outros Não é o seu Muitas pessoas Se perdem Canalizando Tanta atenção Para o que Está acontecendo Na casa Do vizinho Na empresa Do vizinho Na igreja Do outro Pastor Que esquece De Canalizar Suas forças Para fazer As coisas Acontecerem Na sua Própria Vida O salmista Está dizendo Que ele quase Caiu Seus pés Vacilaram Ele quase Desviou Quando? Quando ele Começou A olhar O tempo Dos outros E o que Estava acontecendo Na vida Dos outros Era muito Diferente Do que Estava acontecendo Na vida Dele Aprenda Uma coisa Em muitas Fases Da sua vida O casamento De outras Pessoas Vão estar Melhor Que o seu A situação Financeira De outras Pessoas Vão estar Melhor Que a sua A aparência Dessa pessoa Vai estar Melhor Que a sua Você precisa Ter maturidade Para entender É que o tempo Eu prego Eu prego em muitos Lugares E por onde Eu passei Abner Eu confesso A você Eu já tive Vontade De morar Pelo menos Numas Quarenta Cinquenta Casas Diferentes Nos Quarenta Cinquenta Bairro Bairro Diferentes Chego Na casa De um Cara Pensa Num Casarão Bonito Confortável Ampla Umas ruas Amplas Bonito Eu falo Comigo Cláudio Tu tinha Que morar Aqui Até eu Viajar Para outro Chego lá Eu falo Que apartamento É esse Rapaz Um apartamento Por andar Tudo Na porta Não podia Morar Aqui Aí eu viajo De novo Aí alguém Me leva Numa fazenda Aí eu falo Senhor Rapaz Eu tinha Que morar Aqui Nessa fazenda Aí eu viajo De novo Lupa Uma casa De praia E me deixa Lá hospedado Falei Aqui Que eu tinha Que morar Esse dia Fui para um apartamento Em Balneário Camboriú Me botaram Numa piscina De água quente Que tinha uma cama Que fazia massagem Na gente Dentro da piscina Ali eu tive certeza Que era ali Uma cama Que faz massagem E não é Dentro da água Aí eu fui Para Brasília E me levaram Para uma casa Que tinha até Um helicóptero Aí eu Eu já esqueci Da massagem O que é que é Uma massagem Numa piscina Com um bicho Que leva a gente Para as alturas Aí eu quis Morar lá E por onde O pastor De vez em quando Ainda quero Mudo para aqui Mudo para ali E agora Que minha mulher Vai comigo De vez em quando É dois Cláudio Nós Podíamos morar Aqui E eu falo E eu falo Saúl Saúl queima Saúl queima Uma etapa Dele É fora do alcance Das crianças E ele Ele começa E ele começa a explicar Por que é que tem Coisa que a gente Não recebe Porque Deus Não dá Determinadas Coisas Para Crianças Tem que ter Maturidade Você tem que entender Que tem coisas Que são para você Mas ainda não é O seu Tempo De alcançá-las E Deus sabe Nossa Eu queria Eu queria Eu queria Eu vou contar Uma experiência Para vocês Aqui Na minha família Está ali Meu filho Minha nora Estava sentada aqui Isso Deve estar com Meu netinho Por aí Mas meu filho Está Nós fomos viajar Aí entrou Toda a patotinha No carro Certo Entramos Todo mundo Aí meu neto Quis O celular Para ver Né O Um desenhozinho Aí minha Minha nora Falou assim Você vai passar mal Miguel Mas ele Sabe como é Que é criança Né Aí minha nora Gentilmente Uma mãe Amorosa Cedeu o celular Ele começou a ver Um tempinho depois Ele começou a enjoar Dentro do carro Escuta só Certo Dentro do carro Ele podia Sim Mas era o tempo De ter Não Nós fizemos Uma paradinha O que que nós fizemos Ele pediu Um biscoito Era para dar Nós demos Eu fui um incentivador Dá um biscoito Para esse menino Vô é assim né Diz que vô É um burro Que o filho amansou Para o neto montar Dá esse menino Precioso Esse galoto aqui Do vovô Toma menino Comeu Comeu Começou a ficar Zonso Zonso Dentro do carro De repente Assim As coisas Do interior Começou a sair Ele vomitou Dentro do carro Paramos Limpamos Tudo E você sabe Que o cheiro Limpamos tudo E segue Viagem Com aquele cheiro E eu estou aqui Conversando com Deus Que experiência Era aquela E Deus falando Ao meu coração É desse jeito Que eu não ajo Você sabia Que O celular Ia fazer mal Você cedeu Porque você é bonzinho Você sabia Que o Biscoito Ia piorar Você cedeu E agora Cláudio Soares Duarte Pastor É porque Minha mulher Só fala Cláudio Duarte Quando é Deus Fala o nome Todo E ainda usa Pastor Que é para chamar Atenção Vai fazer a viagem Que é esse cheiro Que não sai não Sabe o que eu aprendi? Quando é fora do tempo Deus não dá Você pode espernear Do jeito que você quiser Porque ele não vai Se sensibilizar com você Porque ele quer Ser o melhor Deus não age Dessa forma Então se for fora Do tempo Querido Não queira Queimar É tapa Porque o negócio Vai dar ruim Está lá com Moisés Fora do tempo Achou que era o libertador Se lascou Foi Para o deserto O tempo de Deus É correto Aguarde o que Deus Tem a fazer Por você Amém? Ele não chega Atrasado na sua vida No seu casamento Ele não chega Ele sabe O que está fazendo Ele está cuidando De você Muitas pessoas Se atrapalham Querendo coisas Fora Do seu Tempo Nós temos aqui Para adiantar também Aquilo que está No tempo Para acontecer E aprenda E aprenda Uma coisa Nessa vida Toda oportunidade Ela tem Um tempo De duração Você precisa saber Qual é o seu tempo De casar Não queira casar Antes da hora E também não case Depois Não queira ter filho Antes da hora Mas também Não tenha filho Velho demais Que pensa Num pessoal chato Essa turma Que tem filho Depois de velho É uma tribulação Uma tribulação Uma tribulação E uma tribulação Quem tem um filho Novo demais Ela não está preparada Para criar o filho Quem tem filho Velho demais Parece que o menino É um bibelô Não, não vamos entrar Aqui na igreja Porque pode Certo? Ter bactéria Bactéria Deve ter na sua cabeça Infeliz Você tem que descobrir Qual é o seu tempo De casar Você tem que descobrir Qual é o seu tempo De agir Em favor das suas finanças É o seu tempo Peça a Deus Para te dar discernimento Chegou a sua Hora De viver Descubra Quando ela é Em qual área é E mergulhe Com toda a sua força É assim que funciona Em 1992 Eu tive que fazer Duas mudanças drásticas Na minha vida Casar Acabei com a minha vida De solteiro Troquei todas As mulheres solteiras Do mundo Por uma Olha que troca ruim Porque antes de casar Eu podia ter Qualquer uma solteira Assim ou não? Depois que casei Rejeitei todas as outras E põei Jane Mary Para ir com ela Até que a morte O separe E diga-se de passagem Está demorando Para ela E para mim A Bine que diga Isso A Jacir Aí Quase 50 Anos de casado Você consegue entender isso? Está assim De gente Que não investe Tempo Sabe? Para ter um discernimento Às vezes Numa consultoria Em alguém Que tem experiência Para que aprender Com seus erros Se você pode aprender Com os erros Dos outros Procure pessoas A vida está fazendo Aqui na igreja Aqui nessa igreja Você tem pessoas Com tanta experiência Que pode dar noção De casamento Pode dar noção De ambiente corporativo De quais são As profissões promissoras Você está envolvida Num ambiente Onde você pode receber Informações Extraordinárias Para ajudar A você agir No tempo Correto Mas você não Aproveita isso Você tem que Descobrir Seu tempo Qual é O seu tempo Jesus está No casamento De Caná Maria fala Para ele Ele diz Não tem vinho Jesus disse Ainda não é Chegada minha Ora Calma Eu sei o meu tempo Nós precisamos Amadurecer Para entender isso A menina Tem 12 anos Eu já sou Uma moça Pai Posso namorar Com 12 Eu vou buscar O boneco Da Barbie O Ken Você namora Ele Mas eu já sou Uma mulher Ô menina Vai assistir Chiquitito E não me perturba Menino 13 anos Acho que é um homem Não paga uma conta Qualquer coisa Que vai fazer Está cansado Não estudo direito Nada Nada E vê uma menininha Eu já estou No tempo De namorar Acho que você está No tempo De eu castrar Você Você sossegar Esse fogo Você está rindo Mas é sério Você tem que entender O tempo Da espiritualidade O tempo De investir Em leitura Em busca Por Deus É muito importante Isso Gente Descubra o seu tempo As coisas Que tem que acontecer No seu tempo Para alguns Esse tempo Pode chegar Um pouco mais cedo Para outros Um pouco mais tarde Para outros Chega no modelo Mais fácil Para outros No modelo Mais difícil Mas entenda isso Eu vejo pessoas Querendo viver O tempo Dos outros Eu quero pessoas Querendo viver Coisas Fora do tempo Antecipando E Quebrando a cara Tomando decisões Equivocadas E pessoas Que sequer São capazes De entender O seu próprio Tempo O próximo O tempo De Deus Tem o seu Tempo É pastor Mas o meu tempo Não é o tempo De Deus Não era isso Você está falando Não O seu tempo É o tempo Que você tem que Aproveitar Para estudar É o tempo Que você tem que Aproveitar Para investir Em você O tempo De Deus É aquilo Que Deus Quer fazer Na sua vida E é importante Você entender Isso Quando é Que Deus Vai fazer Quando chega O tempo Dele Eu participei De uma igreja E eu era Vice-presidente Dessa igreja Durante um bom Tempo E muitas Coisas Muitas Vezes Eu vi Pessoas Querendo Criar Conflitos Entre o Pastor Presidente E a mim Querendo Que eu O confrontasse Criasse Problemas Porque Muitas Pessoas Por algum Motivo Afinidade Ou Outras Coisas Ou por uma Visão Equivocada Vinha uma Liderança Pastoral Na minha Vida Mas Eu Entendi Que Aquele Não Era O Tempo De Deus Para Minha Vida E Que o Tempo De Deus Para Minha Vida Ia Chegar Hoje Eu Procuro Primeiro Não Olhar Para o Que está Acontecendo Na vida E no Tempo Dos Outros Hoje Eu Procuro Olhar De uma Forma Sábia Para Não Querer As Coisas Fora Do Tempo Eu Busco A Maneira De Aproveitar Todos Ou Todas As Oportunidades Para Entender O Meu Tempo Sabe Aquilo Que Deus Está Preparando Para Mim Ou Me Dando A Oportunidade De Viver Mas O Tempo De Deus No Que Diz A Respeito Principalmente A Ministério A Ações Que Vão Mudar Nossa Vida Precisa Ser Entendido Quando Eu Olho Para Davi Sendo Ungido Por Samuel Como Rei Sabia Que O Trono Era Seu Futuro Profecias Se é Que Eu Posso Chamar Isso De Profecias Mas Incentivo Que Diziam Mata O Camarada Porque Se Você Matar Você Se Torna O Rei Ele Disso Mas Esse Não É O Tempo Para Que O Tempo E Que As Coisas De Deus Se Cumpram Na Minha Vida Eu Não Preciso Puxar O Tapete De Ninguém O Que Deus Tem Para Mim É Meu É Assim Que Funciona Eu Não Estava Em casa É O que Davi Poderia dizer Quando Samuel Esteve Lá Todos os Meus Irmãos Estavam Lá Eu Estava No Campo Trabalhando Mas Ninguém Comeu Nada E O Ungido Fui Eu Porque O Tempo De Deus Chegou Para Minha Vida É Importante Você Entender Isso Se Nós Não Amadurecermos Para Dar Uma Olhada Nisso Está Assim De Gente Vivendo Fora Do Tempo Adultos Vivemos Vivendo Como Adolescente Pessoas Que Tinha Uma Suação Financeira Melhor Ontem E Hoje Continuam Gastando No Mesmo Tempo É Assim Que Funciona Homens Casados Vivendo Tempo E Comportamento De Solteiros Pessoas Invertendo Tudo E Pior Trazendo Dores Desconfortos Adversidades Para Sua Vida Está Na Hora De Você Tomar Uma Decisão Para Mudar Sua História É Para Isso Que Você Vem A Igreja Sabe Para Que Para Entrar Pelo Teto Paralítico E Para Sair Pela Porta Andando Nós Vamos Para Presença De Jesus Para Sair De Lá Melhor Do Que Entramos Esse É O Propósito Sair Daqui Uma Esposa Melhor Um Marido Melhor Um Colaborador Melhor Um Empresário Melhor Um Pastor Melhor Um Amigo Melhor É É Para Melhorar O Trabalho Do Senhor Tem O Propós De Nos Levar Para A Próxima Fase Da Nossa Vida E Para Encerrar Por Causa Do Tempo Nós Temos O Fim Dos Tempos Nós Temos Aqui Rapidinho O Tempo Dos Outros Fora Do Tempo O Meu Tempo O Tempo De Deus E O Fim Dos Tempos Quando Nós Estamos Olhando Para Esse Ambiente Mateus 24 44 Por Isso Estáis Estáis Vós Preparados Também Porque O Filho Do Homem Há De Vir A Hora Em Que Não Penseis Quando Nós Olhamos Para Esse texto Nós Descobrimos Que Nós Estamos Chegando O Final Dos Tempos As Coisas Se Cumprindo As Coisas Acontecendo E Por Favor Igreja Não Se Preocupe Quando Vai Ser Não Fique Preocupado Se É Amanhã Se É No Ano Que Vem Não Fique Preocupado Tenha Uma Preocupação Eu Preciso Estar Preparado Quando A Trombeta Tocar E Cristo Voltar Para Buscar A Sua Igreja E Ele Vai Voltar Porque Ele Não É Homem Para Que Minta Nem Filho Do Homem Para Que Se Arrependa E Porque É Que Nós Investimos Em Vidas Aqui Para Melhorar Sua Qualidade Porque Não Há Evangelismo Maior E Melhor Do Que Alguém Olhar Para Você Olhar Para Você E Ver Deus Terça-feira Passada Eu Levei A Melhor Para Pregar Numa Igreja E Um Pastor Me Chamou Ele Trabalhava Na Usina De Angra E Ele Me Disse Que Com Ele Trabalhava Um Alemão Que Entendia Pouquíssimo Português E Que Falava Inglês E Alemão E Ele Disse Que Criou Um Laço De Amizade Mas Que A Comunicação Era Muito Difícil Entre Eles Mas Que Ele Buscava Dentro Das Suas Limitações Pregar Jesus Para Aquele Homem De Uma Língua Tão Desafiadora O Homem Entendia Pouco Mas Quem Pregava Era Muito Crente Falava Pouco E Vivia Muito Dava Um Testemunho O Cara Gostava Demais Dele E Tolerava Até Ouvi-lo Sem Entender Muitas Coisas O Homem Foi Embora Para Alemanha E Não Se Viram Mais Um Tempo Depois Ele Recebe A Ligação Da Filha Deste Homem E Criou Uma Maneira Não Entrei Em Detalhes Para Comunicar A Ele Que Depois Que O Pai Dela Havia Voltado Para Alemanha Ele Aceitou Jesus Como Salvador Ele Tinha Falecido Lá Na Alemanha E Que Ele Deveria Pegar Um Avião E Alemanha Porque O Pai Dela Antes De Falecer Deixou Uma Herança Para Ele Que Ia Mudar A Vida Dele Muito Mais Do Que O Que Falamos Meus Irmãos Vale O Que Nós Vivemos A Nossa Sociedade Está Cheia De Palavras Cheia De Historinhas A Nossa Sociedade Está Querendo Testemunho Não Basta Subir Num Púlpito E Falar Muito Bem Não Basta As Pessoas Querem Conviver Com A Gente Para Ver Como A Gente Vive Como A Gente Trata As Outras Pessoas Como Tratamos A Nossa Família Esse é Um Tempo Que Estamos Vivendo Onde O Senhor Está Voltando E O Espírito Senhor Está Sendo Derramado Sob A Igreja Aproveite Esse Tempo O Tempo Da Graça O Tempo Do Favor De Deus Eu Não Sei O Que Você Tem Vivido Não Mas Por Favor Melhore A Sua Ótica Não Dá Para Demorar Para Ser A Melhor Esposa Porque Jesus Está Voltando Não Dá Para Demorar Para Ser O Melhor Marido Não Dá Para Demorar Para Ser Fiel Não Dá Para Demorar Ele Está Voltando Para Buscar A Sua Igreja O mundo Está Precisando Disso Se Você Acha Que Está Desafiador Agora Imagine Esse Período O Ano Que Vem O Período Das Eleições Deixa Eu Avisar A Igreja De Uma Vez Em Julho Do Ano Que Vem Eu Vou Tirar Um Tempo Para Falar De Política Aqui Na Igreja Em Julho Vou Mostrar Um Pouco A Igreja Alguns Já Sabem Outros Eu Não Gosto De Fazer Isso Mas Mas Eu Acho Importante E A Partir De Julho Nós Não Vamos Mais Falar De Política Na Igreja Até A Eleição Terminar A Partir De Julho E Assim Que Acontecer A Liberação Da Propaganda Eleitoral Eu Vou Pedir O Favor De Todos Da Igreja Que Tiverem Um Adesivo De Política No Seu Carro Não Estacionar Dentro Das Nossas Dependências E Que Aqui Dentro Nós Não Vamos Falar De Política Nós Vamos Orar Por Nossa Nação Porque Nós Estamos Aí Praticamente Entrando Numa Guerra Talvez Muitos De Vocês Na Última Eleição Perderam Relacionamentos De Familiares E De Amigos Que Saíram Do Grupo Remover Você E Que Nem Fala Mais Contigo Direito Por Causa De Uma Eleição Isso É Um Absurdo Mas Nós Vamos Orar Para Nossa Nação A Minha Rede Social Não Tem Nada A ver Com A Igreja E Na Minha Rede Social Eu Faço O que Eu Quiser Desde Que Eu Não Quebre Princípio Mas Aqui Nesse Púlpito Nunca Subiu Um Político Que Eu Franqueasse Para Ele Esse Microfone Sempre Orei E oro A todos Que Virem Aqui Mas Nós Estamos Chegando Num Tempo Igreja Que Não Dá Para Relaxar É O Final Dos Tempos Transforme-se Agora Porque Talvez Não Dê Mais Tempo Tê 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 Legenda Adriana Zanotto